Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vem todas as coisas que compramos e pra onde vão quando nos fazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e pra onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise. Porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito. Indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos, porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema. Onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Começamos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países. E cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo. Porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois, vem as corporações. O que leva as corporações para serem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem. Então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. Que, por sua vez, é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as três últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia, perdemos 2 mil árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa, os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos, como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões, e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa, e dormimos por oito horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar. Mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres de idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos e muitas mais saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muita poluição. Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1 milhão e 800 mil quilos de químicos tóxicos por ano, então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia, estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso, entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde e engraçado que custava R$ 4,99. Na fila do caixa, pensei, como R$ 4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul, o petróleo provavelmente do Iraque, o plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. R$ 4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonou a escola para trabalhar nas minas de Coulton, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por R$ 4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que, após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não. Ele disse para fazermos compras. Compras. Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados seis meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não. 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de seis meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje o consumidor médio-americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte a sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas, Victor Lebo, articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse, A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse, O principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo não é providenciar cuidados médicos ou educação ou transportes seguros ou sustentabilidade ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente, tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto, chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso, existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por cinco anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano, brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso, não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral tem um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3 mil anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio se não nos fazerem felizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3 mil vezes por dia que o nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes. mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Aham, coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em dois empregos. E quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois, trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez e estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar e podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 kg de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que é o tênix. Até o tênix.